Que elogia carinho recebido em reality não aconteceu no BBB? Clia Alves elogiou os mexicanos e afirmou ter sido recebida com carinho pelos participantes de La Casa de Luz Famosos. Diferente do que aconteceu durante sua estadia no BBB 23, Globo. Eu nunca tinha saído do Brasil, essa foi a minha primeira vez. Nunca mais vou esquecer disso. Eu peguei um carinho muito grande por essas pessoas, tenho até vontade de chorar. Muito obrigada por tudo, vocês me trataram muito bem. São pessoas muito especiais que eu peguei muito carinho em poucos dias e isso não aconteceu no BBB, mas aconteceu aqui Clia Alves. A jogadora de vôlei, que participou de um intercâmbio e trouxe Dania Mendes para a casa mais vigiada do Brasil. Ainda elogiou a amizade que construiu com José Rodrigues. A noiva Estefani, inclusive, chegou a deixar um recado para aqui sobre a amizade com o colombiano. Com quem eu mais me identifiquei aqui foi com José. Ele tem um jeito muito parecido com o Brasil. Amigos meus no Brasil, ele é muito animado. Torço muito para que ele ganhe esse programa aqui a Alves. Quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui. Sou muito grata. Obrigada, acrescentou.